Soldados, andem logo com a munição. Sim, comandante. Neve, vai indo em direção ao complexo. Entendido. Atirador fica em prontidão pra abrir fogo. A gente tá começando. Entendido. Piloto, você tá no controle. Quando chegar, circula o alvo. Vamos ficar de olho. Senhor! Central, chama o General Shepard. Entendi, respeito. É o Shepard, senhor. O Shepard tá Gold Eagle. Aqui é Shadow 1. Copiado? Alto e claro, Shadow 1. Pode falar. Eu tive que salvar seus homens. Sorte deles que eu tava aqui em cima. É pra isso que você tá aí. Me dá uma notícia boa. A gente tem uma pista do Hassan. A gente tá chegando na área alvo. Vamos pegar esse desgraçado e bater um papo com ele. É isso que eu gosto de ouvir. Me avisa quando vocês estiverem com o Hassan. Entendido. Desligo. Aí, Shepard, atenção. Esses caras lá embaixo. As forças especiais mexicanas, a 141, são seus irmãos agora. Tratem eles como irmãos e vamos resolver isso, tá? Então tá. Gold Eagle, aqui é Shadow 1. Sobrevoando o complexo agora e aguardando o visual. Shadow 1, Bravo 07. Segue o laser pra chegar na posição. Desligo. Entendido, 07. Como a gente acha ele? Vai ter segurança com ele. Proteção do cartel. Isso não vai ser fácil. O Graves vai ajudar de cima. A gente cuida das construções. Ok, Tenente. Sinaliza. Shadow 1, a gente tá a leste daí. Posição marcada. Hora do show. Ropiado. Te vi, os aliados estão no local do laser. Confirma o visual. Shadow 1, Bravo 07. Marcando posição com o laser. Tá vendo a gente? Tá, tô vendo. 07, posição confirmada. Shadow 1, atenção. O Hassan tem proteção armada com ele. Cuida do lado de fora. E a gente cuida das casas. Entendido? 07, copiado. Proteção armada. A gente vai limpar a área pra vocês seguirem. Segura aí. Entendido. Tivi, procura alvos com proteção armada. Vou machar esse imbecil. Shadow 1, tem um veículo saindo dos estábulos ao oeste. Copiado. Tivi, olho nesse veículo. Copiado. Tô vendo. O veículo tá indo pra sudoeste, pela estrada de chão. Desconhecidos logo à frente deles. Parecem ser mais trabalhadores. Espera. Tá vendo alguma arma com eles? Negativo. Sem armas, sem guardas. Copiado. Continua. O veículo parou na estrada agora. Shadow 1, a gente tem alvos na estufa ao noroeste. Marcando. Tivi, dá um zoom naquele grupo. Vê se o Hassan tá ali. 07, não tô vendo o alvo. Qual é a ordem? O comboio do exército tá chegando. A gente vai com tudo. Espera ele correr. E aí a gente pega ele. Graves, pode abrir fogo na parte de fora. A gente cuida de dentro quando estiver seguro. 07, copiado. Fiquem protegidos aí. Todos os Shadow, fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Copiado, só nos armados. 225 milímetros, pra evitar de atingir civis. Equipe Sharon, mandando bala. Cuidado onde atira. Tem civis na área. Eu adoro isso. Bom tiro. Sobrou mais alguém pra gente nessa área? Não, sem movimento. 07, todos os alvos estão mortos. Copiado? Shadow 1, copiado. A gente vai vasculhar os estábulos primeiro. Marcando. Tô vendo eles. 07, copiado pra sua posição. Podem prosseguir. Shadow 1, a gente tá indo. Se o alvo aparecer, avisa a gente. Shadow 1, copiado. Soube. Fica de olho na direita. Tá. Vou roubar. Pra baixo, pra baixo. Essa é a história das almas. Incontemida. Tem uns fugindo. Tem uma mulher e uma criança lá. Não atira. Desconhecido saindo do estábulo agora. Profundação. Tem pessoal inimigo na área. Ok, cuidado pra não atirar no civis. Alvo batido. Graves, o Hassan não tá aqui. A gente perdeu o tempo. Vários veículos aproximados pelo som. Tem pessoal inimigo em movimento nos estábulos. Ghost, atenção. Eu preciso que vocês saiam daí. Vão pro norte agora. Copiado. Graves, tudo certo. Derruba essa porra agora. 07, copiado. Perigo próximo. TV, fogo liberado. 40 milímetros. Acaba com essa porcaria. Shadow 1. Acertou. Agente. 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 Gol tanto. Tem pessoal armado na estufa. Gol tanto. Não atira. A chão pode estar lá. TV, você tem que ser vindo na estufa. Afirmativo. Segura. Não atira. Não atira. Ah, sem visual do alvo. Parece ter só pessoal armado. Ghost, afasta os seus homens. A gente vai abrir fogo na estufa. Ok, copiado. TV, fogo liberado pra detonar com a estufa. Desastraído. Shadow 1, esse alvo já era. A gente tá indo. Entendido, 07. Esses aí tão fodidos. Nota eles. Agraçado. Ele só pode estar no complexo. Shadow 1, qual é a estimativa pro comboio? 07, o comboio tá a 7 quilômetros. É melhor vocês correrem pra fazer a extração. Eu vou falar com o rotor de fogo. Faz isso. Graves, a extração tá a caminho. O último lugar que a gente vai procurar é no complexo. Copiado? Movimento no complexo, gente. 07, copiado. Fica nessa posição até a gente limpar a área. Shadow 1, tropas em contato. Tem inimigos que vem lá. Vai citar agora. Shadow 1, o salvo tá na carta da água. Onde está o caminho? Onde está o caminho? Onde está o caminho? Onde está o caminho? De olho pra movimentação. Godolimpo. Goose, não tem movimento. Qual é a situação aí? Ele tá bem. A bala sofreu a blindagem. Sim. Sorte que a sua mira não é uma merda que nem a deles. Entendido, 07. Copiado. A caminho agora. Corre carregando. 회comando. Entendido. Atenção, o comboio está a três quilômetros. Vocês precisam se apressar. Copiado. Aleandro, cadê a extração? Faltam cinco minutos. Vai ser apertado. Vamos se mexer, então. Vou arrombar. Está aqui! Está aqui! Shadow Win, o Rassan está aqui. Está subindo as escadas. Graves, ele está saindo do primeiro andar. Pelo noroeste. Acho que pode ser ele. Sim, é o Rassan. Fogo neles! Boa, pegou ele. Aí sim. Eu vi o Rassan! Tem mais inimigos. Não acertem construções. Shadow 1, é o Rassan mesmo. A gente está indo até ele. Ele foi para dentro. Fogo neles. Zero sete copiado. A gente cobre vocês. O alvo foi para dentro. Construção a sudoeste. Primeiro andar. Quem são vocês, porra? Forças Especiais Mexicanas. Você vem com a gente. Shadow 1, bravo zero sete. Acabou. Repetido. Acabou. Alvo assegurado. Zero sete copiado. Qual é o status da sua extração? Victor, um, um aqui. A extração está a dois minutos. Entendido. Todas as estações. Atenção. O comboio está chegando na área alvo. Copiado, Shadow 1. Obrigado. Alejandro, qual é a ordem? Eles estão com o cartel. Podem abrir fogo. Shadow, copiado? Sim. Equipe Shadow. O exército mexicano é considerado hostil. Tim, o fogo está liberado naquele comboio. Soou o impacto. Negativo para o alvo. Use um míssil ou a 40 milímetros. Tá bom. Atirando. Atirando. Sem barrigar. Todas as estações. Os alvos foram abatidos. A área está liberada. Shadow 1 copiado. A extração está a caminho. A extração é por Almeida. Acho que vai ter resistência. Sem apoio aéreo. A gente consegue. Tá no pronto? Vai. Shadow, calmo, seco. E dupla base.